A princípio, bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já é um pacote louvável. Mas nossos desejos são ainda mais complexos. Não basta que a gente esteja sem febre. Queremos, além de saúde, ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro não basta termos para pagar o aluguel, a comida e o cinema. Queremos piscina olímpica, a bolsa da Louis Vuitton e uma temporada num spa de cinco estrelas. E quanto ao amor? Ah, o amor, não basta ter alguém com quem possamos conversar e dividir uma pizza e fazer sexo de vez em quando. Queremos estar visceralmente apaixonados, jantar à luz de velas, as segundas e sexo selvagem diário. É nisso que dá ver televisão demais. Esse poema é da Marta Medeiros, mas eu já vi televisão demais, então eu quero a piscina olímpica.